The Walking in Wisconsin é o palco para o SmackDown de hoje. Vamos aqui no dia 4 de novembro, a partir das 2 da tarde horário de Brasília. Vamos ao Crown Jewel, onde o Logan Paul, aí está ele, vai estar enfrentando o Rei Mistério. Eu quero perguntar para você o que aconteceu hoje, porque você acertou o Rei Mistério. Ninguém pode adivinhar seu próximo movimento, olha, eu tenho um bom cruzado de direita, e é por isso que temos categorias no boxe, porque... Legal essa camisa. Parece que esse cara disse que vai nos dar um soco, não é mesmo? É, eu vou dar um soco em vocês, é, adoraria dar um soco em vocês, olha, apenas uma vez, gostaria de dar uma vez, é, você mesmo, é. Eu poderia dar o soco de vocês, claro que poderia, é, quer ver, quer ver que eu posso dar um soco em vocês? Olha, você não acha que eu posso dar um soco neles? Você poderia dar um soco em vocês? Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Sim, eu não, eu não, eu não. Sim, eu não. Ele acha que pode vir aqui e se achar, dar um soco na casa de alguém? Viu? Eu falei, eu falei que eu poderia dar um soco em vocês dois ao mesmo tempo, idiotas. Vamos então, chamar o meu entrevistado de hoje, Drago Lee. Drago Lee, você está fazendo um bom nome nessa temporada curta aqui no SmackDown. Estou muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui no SmackDown. Cada vez que me subo ao ring, a minha maior espécie é... Olha, ninguém nos apresentou ainda. Eu sou o Cédric Alexander. Eu tenho que estar aqui com vocês agora, estou aqui com você. Você me lembra do meu começo aqui na WWE. Todos os torcedores me respeitavam. Todo mundo gritava o meu nome. E agora ver você com esse mesmo fogo que eu tinha. Eu adoraria um combate contra você essa noite. O que você me diz? Vai ser um prazer bater você. E além. Bom. Que bom. Depois de apresentar a primeira noite do Halloween Havoc.